Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Hora Suave e hoje o tão aguardado momento que todos pediam, todos adoravam, o saque da Hora Suave vai passar a ser em formato de vídeo então você que tá acostumado a ver essas respostas que a gente dá aqui pra galera que é um pouco mais dodói, vai ter toda semana vídeo aqui então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito ativa o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo e vamos pro saque de hoje eu separei alguns comentários aqui, primeiramente da página que essa semana teve uma galerinha bem mais ou menos chegando aí e também separei de outros sites que mandaram pra gente, nossos apoiadores você que quer apoiar a gente então eu queria falar aqui pra vocês dos comentários que vão entrar na tela, obviamente, das respostas e primeiro foi a grande loucura, cara a loucura que os nerds tiveram em grupos aí que são muito centrais no Facebook vamos dar o fora daqui, Catherine, este lugar me dá nojo que é a reclamação, como você pode ver aqui nesse comentário que as pessoas estão revoltadíssimas, cara porque a Amazon, no mês de junho, que é o mês do orgulho LGBTQIA+, ou qualquer outra letra que eu já não lembro mais pra parte a Amazon colocava uma faixa com o símbolo LGBTQIA+, e adjacências na caixa de embalagem, como você tá vendo aqui e a galera, cara, tá aqui, ó achei que era meme e tal, mas aí fui no perfil da Amazon os caras tão pro tudo ou nada marketing dando certo, né e aí você vendo aqui, ótimo mês pra não comprar nada apagaram todos os comentários de quem não gostou viva a democracia obrigado por avisar, não comprarei nada esse mês e assim, essa galera tem uma masculinidade frágil que eu vou te contar, viu e aí que segue, foi uma loucura que seguiu a galera postando, vocês podem ver aqui a foto do gibi com a faixa e tal e olha aí o correio da alegria, como eles chamam, né um negócio meio tocho e aí tem o cara que com esse texto, né, que é tipo o máximo do churume que a internet consegue respeitar a sexualidade alheia também é respeitar quem não gostou desta faixa ridícula entre parênteses o pessoal que prega tolerância vindo nos comentários reclamar de quem não gostou é uma amostra da sua intolerância também não, aí você já tá errado, né porque os caras só tão desistindo e vocês estão incomodados de eles existirem e eles respondem a vocês que são os merda que não aceitam comunidade LGBTQIA+, e adjacências e aí vocês ficam putos, ah, estão sendo intolerantes comigo não, amigo, você é um merda e aí as pessoas estão falando poxa, você é um merda e aí você fica chateado com as pessoas aponta que você é um merda então espero que você entenda isso acho que devemos respeitar mas tentar impor uma narrativa botando faixinha onde eu não pedir só causa mais problemas para os apoiadores do arco-íris entre parênteses de novo esse homem gosta de parênteses no mínimo, tinha que ter uma opção no site de embalagem de campanha atual cara, vamos lá se você se incomoda com uma faixa que é um negócio que você vai rasgar assim que chegar a sua caixa meu amigo, tá faltando uma CLT na sua vida tá faltando um amor de pai tá faltando ali um carinho de uma esposa de um marido uma felicidade da vida joga bola com os amigos tá faltando um entretenimento na sua vida muito provavelmente a sua vida é muito triste e eu gosto que isso descambou também para o atendimento ao consumidor freestyle que é esse print aqui maravilhoso que o cara falando eu peço sim essa faixa e se eles mandarem com um eu processo eles acho que ah, faz sim, claro se for comprar na Amazon eu faço isso eu gostaria de ver um juiz lendo esse processo que piada imagina o juiz o reclamante está falando aqui que veio uma faixa e essa faixa é ofensiva não, não, senhor juiz é só que eu não gosto mas por que o senhor não gosta? não, é que eu não gosto de viado mas isso aqui faz, senhor viado? não, mas é que eu não gosto ah, tá bom foda-se, próximo o cara falando aqui eu digo que não gosto de coisa LGBT e ponto cara, o juiz é conhecendo o juiz de direito do consumidor ele vai olhar para tua cara e rir e mandar o próximo e não perder mais tempo com esse tipo de processo e ainda vai estabelecer uma jurisprudência para que outros idiotas que nem você não repitam a dose outra parada que rolou recentemente foi o The Boys, né que aparentemente agora o Nerdola aprendeu que é lacração essa palavra que é só a única que eles conseguem usar e a gente tem um show de galera puta porque a série sempre foi bem escrachada só que da última temporada para cá eles começaram meio que esfregando a cara galera de direita mas reaça são de vocês que a gente está fazendo graça e aí a galera está chamando a série de panfletária que ela sempre foi porque eles não entendem o que a série fala isso tirou comentários esse sim já vem dos nossos próprios posts e tal no Instagram que a gente atingiu essa bolha demorou mas aconteceu acabaram com a única série boa de super heróis virou pura lacração panfleto progressista e politicagem foi boa enquanto durou até a terceira temporada deu para se divertir pelo menos ainda temos X-Men 97 amada X-Men 97 é a prova de que você é burro se você acha que The Boys virou lacração e X-Men 97 não tem lacração no que você chama de lacração que é parte dodói da sua cabeça irmão você não tem nenhuma habilidade de interpretação de texto absolutamente nenhuma o fato se você se eu te der um copo você não consegue fazer um ó e esse aqui é do canal do nosso amigo Thiago nosso amigo Thiago Almeida né que também sofreu com essa galerinha aí num vídeo que ele faz The Boys nas HQs não é sobre isso na TV foi o que mudaram para agradar um lado político só que falharam miseravelmente em criar um personagem que é o vilão de direita mas que todo mundo adora tem uma galera que acha que o Romulo ah tirando o lado psicopata ele tá certo tirando o lado psicopata essa galera aí é bem dodói das ideias primeiro que o Gibi é bem diferente mas não na parte de criticar ele critica super herói como um todo ele na verdade ele critica o super herói por ser super herói do feito a gente não deveria aceitar pessoas com poderes é uma visão do Garfienes que é um cara que sempre tirou muito sarro de Gibi de super herói mas ele tem uma visão anti empresarial anti mega conglomerados que a série transpôs muito bem eu acho que realmente a questão cognitiva aí tá sendo um grande problema aí aqui ó esse daqui eu gostei que foi no nosso Instagram que o cara falou assim porque um comentarista nosso falou que ele não entendia como as pessoas enxergavam o Homelander como herói que tem gente que enxerga e aí o nosso querido Leonardo Vicente colocou que é porque é com isso que a direita se identifica né com esse discurso meio lesado da cuca e tal e aí vem um cara falando a esquerda é o povo que usa drogas com a família corrompida homo e outras minorias assim como a série também mostra o Butcher é narcisista francês é um drogado homo assassino Starlight prostituta arrependida e assim segue aqui já não é um problema de interpretação aqui é falta de paulada na cabeça que uma pessoa dessa tá solta na sociedade é um perigo pra qualquer pessoa com mais de dois neurônios porque só a presença dessa pessoa que tá ao redor já deixa os outros mais burros porque aqui ó veio um comentário muito pertinente também que falou na realidade a direita usa mais drogas a diferença é que a direita finge que não usa e a esquerda assume e esse mesmo cara respondeu KKK claro a direita que briga pra libertação das drogas libertação né liberação das drogas vários traficantes defendendo o Bolsonaro irmão o que tinha de traficante financiando o Bolsonaro se eu te falo bicha mas esse rapaz é burro porque a liberação das drogas tira poder do tráfico né mas esse rapaz aí novamente se botar de quatro cair no mato come um alfafo e pode chamar de jumento não tem erro nenhum aí pra finalizar esse comentário aqui que o cara escreveu muito e disse nada paizão quando sair o filme desse texto aí eu vejo porque você só fala bosta como eu mostrei aqui tem várias pessoas que acham que o Romano é herói você pode não achar mas você já tá enviesado na direita ai desagradou ele essa balela de que tava batendo esquerda e direita primeiro que você basear esquerda e direita em sistema americano que os caras nem sistema político direito tem é uma besteira né o cara que acha que democrata e esquerda é um céfalo mas The Boss tá sendo um divisor de águas cara tá uma galera que é completamente incapaz de interpretar e quando interpreta é uma interpretação freestyle de inventar coisas de colocar como se sempre foi o meu lado que estava certo então tipo nossa cara vocês são burros oi minha filha e aí não essa água é minha esse foi o saque da hora suave de hoje semanalmente estaremos aqui você que quiser ver a reação aos comentários dos nerdolas e tudo mais pode mandar mensagem pra gente no instagram arroba hora suave que a gente comenta aqui você pode também mandar no grupo do whatsapp da hora suave do fala animal mas pra isso você tem que apoiar o nosso catarse então pode ir lá em catarse.me barra fala animal a partir de 20 reais por mês você entra no nosso grupo do zap zap e a gente pode ficar rindo de nerdola a vontade também sempre lembre de deixar aquele like se inscreva no canal se ainda não for inscrito ativa o sininho e até o próximo saque